Olá, nesse vídeo vamos falar de um passo, mais um passo que nos leva a qualidade de vida, a felicidade. Um deles é a saudação. Você saudar as pessoas, você cumprimentar as pessoas, isso tem um efeito muito grande, isso tem um efeito enorme nas pessoas, na mente das pessoas. Você cumprimentar as pessoas, você saudar as pessoas, a pessoa não está nem esperando e de repente você passa e sauda essa pessoa, você cumprimenta essa pessoa, você deixa a sua digital na mente dessa pessoa, a pessoa vai se lembrar de você de uma forma muito agradável e não de uma forma desagradável. A pessoa, ao pensar em alguém agradável, vai pensar em você. E isso também vai deixar algo agradável em você, de que você fez uma boa ação, que você fez algo, iniciou algo, você teve iniciativa. Poucas pessoas fazem isso hoje, elas perderam esse costume. Não deixe morrer dentro de você esse sentimento, não deixe que essa oportunidade escape das suas mãos. Para sermos felizes, é necessário também espalhar cordialidade, gentileza e saudação. Obrigado. Obrigado. Obrigado.